Oi meninas, tudo bom com vocês? Olha só, eu tô aqui com o meu pequeno príncipe Renzo, meu bonequinho lindo e eu vou ensinar hoje a vocês como que a gente vai fazer uma jardineira muito fofa pra crianças bem pequenas e que também pode ser ampliada pra crianças maiores. Eu vou usar pra fazer pro Renzo, eu vou usar esse daqui, esse linha, esse fio Cleia eu tô usando em dois fios, ó, já tá um pouquinho adiantado o serviço, ó, tô usando dois fios aqui pra fazer, ó e eu vou fazer com vocês, aqui eu vou ensinar o passo a passo. É inteiro em ponto alto, não tem segredo, é ponto alto é... o básico dele é você fazer o trabalho. Eu vou mostrar pra vocês aqui no livro, na minha receita aqui original, ó precisa adicionar essa daqui, ó, ele tem esses coelhinhos na frente, são duas jardineiras em crochê eu passo a foto dela, foto de detalhes, medidas, tudo, a receita, por isso que ele vai estar lá no meu blog então o link aparece aqui e também aparece aqui na descrição do vídeo é... esse aqui você pode ver que tá um coelhinho na frente do sucado de todas as duas jardineiras a receita você colocou o coelhinho de frente aqui na frente e o coelhinho de costas na parte de trás o coelhinho de crochê eu ensinei aqui também no canal, o link vai aparecer aqui nesse cantinho pra você ir clicar lá e é isso, se vocês estão gostando da ideia, esse é o primeiro vídeo aqui da playlist da linha Kids do canal e eu vou ensinar outras coisas, essa meia inclusive vai aparecer também, vai ter receita dela aqui em breve e eu vou ensinar, eu quero ensinar de tudo, um pouquinho pra vocês aprenderem aqui, tá bom? se vocês estão gostando da ideia, já sabe, deixa aquele joinha caprichado se você quer mais coisas diferentes, vai lá no meu facebook, é... www.saracrochê.com.br www.saracrochê.com.br procura por saracrochê, tem uma foto minha lá, você vai encontrar fácil, fácil então, você vai lá e encontra lá, então digita coisas d'arte você vai encontrar na minha fanpage do canal me deixa uma mensagem dizendo o que você quer aprender ou então deixa aqui nos comentários também, o link comentários do que você tá achando, o que você quer aprender mais aqui no canal bom, se não é inscrito, já sabe se inscreve aqui e curte e compartilhe os vídeos é muito fácil de fazer uma dica que eu posso dar é que você tanto pode fazer ela como um macacão, assim, com shortinho como você também pode fazer com vestidinho pra uma menina, pra crianças um pouquinho maiores um pouquinho maior que a dica é quando ela já tá conseguindo ficar de pé e andar pegadinho no dedo, uma coisa assim mas pra bebezinho pequeno, com poucos meses o ideal é que seja shortinho, tanto pra mim como pra menina lembrando que você tem que fazer sempre com folgas a mais pra que seu cliente possa se movimentar sem se machucar como eu já falei no outro vídeo aqui do canal, outro vídeo nessa playlist a importância de você escolher o fio certo, a importância de você trabalhar com as medidas certas é fundamental mas vamos lá, as medidas que a gente vai precisar o resto daqui eu vou mostrar pra vocês as medidas que a gente vai precisar pra começar, a primeira medida que eu vou precisar é essa medida aqui, ó do tórax, do seu bebezinho, do seu cliente aí, tá? dependendo do tamanho você pode, lembrando que essa receita você pode fazer pra criança de até 9, 10 anos com as mesmas formas de tirar a medida, tá? vai variar se você resolver fazer pra uma pessoa maior um detalhe que eu digo já já, tá? tira a medida aqui do tórax, que é essa parte aqui, tá? do peito e também você vai precisar da medida, dessa distância aqui da pontinha do queixo pra o peito então você já sabe, como criança tem a manhã de ficar com a boca aberta você já vai fazer isso aqui com ela você faz, você pede pra ela encosta o ganchinho dela aqui você testa o dedo aqui, ó mais ou menos essa altura aqui, do pescoço a altura do pescoço, um pouco mais abaixo você vai tirar essa medida aqui, certo? a medida da cava, daqui, pra chegar aqui lembre de deixar uma folguinha, porque isso aqui você vai trabalhar ainda usou a cava aqui lateral, fazer os acabamentos laterais você vai precisar dessa medida daqui até a altura da cintura, tá? a altura da cintura você vai saber em pessoas adultas, já com mais de 10 anos, mais de 9, maiores de 9 anos, 9 pra 10 anos essa distância aqui, da cintura, você consegue medir marcando a altura de 4 dedos ou uma mão, dependendo da pessoa, tá? abaixo da axila, você vai encontrar a altura da cintura no caso do bebezinho, você vai por essa linha aqui você tem essa divisãozinha do peito nessa divisão do peito, você vai medir uns 3 dedinhos, você encontra a altura da cintura ou então a largura aqui, do diâmetro logo a altura do umbigo, tá? já se você estiver fazendo pra uma criança um pouco maior, que já está começando a botar corpo, como se diz, com cintura com um pouco mais de cintura, você mede o diâmetro da cintura e você vai ter que fazer o aumento não a partir daqui, você vai trabalhar reto até a altura da cintura e depois você faz os aumentos no caso do bebê você vai trabalhar o aumento logo daqui da altura abaixo do peito você vai trabalhar o aumento direto até aqui como que eu vou saber quando é o ponto de fazer o meu cavalo, o gancho dividir perna direita e perna esquerda pra frente e pra trás você vai colocar o bebezinho sentado se você não tiver nenhuma roupinha você vai colocar o bebezinho sentado desta forma segurar, apoiar com cuidado, tá? e você vai medir a altura daqui da onde está ele sentadinho pra aqui pra altura do umbigo e você vai ter a certeza essa medida daqui pra aqui é a altura exata lembra que você vai ter que aumentar aqui mais uns 3 a 4 uns 5 centímetros mais ou menos de altura porque você tem uma distância aqui dentro de uma fralda você tem a distância de alguma outra peça aqui embaixo com certeza vai ficar que vai dar mais volume e também pra ficar mais à vontade, tá? lembrando que contanto que quando você medir essa medida aqui essa altura aqui você fica com lá o fundo a medida do fundo aqui fica mais ou menos uns 2 dedos do tronco da coxa, tá? vai ficar muito mais fácil de você trabalhar o comprimento aqui é o que você desejar esse comprimento você vai medir você vai trazer o bebe deitado dessa forma você vai medir daqui até o ossinho do tornozelo ou até a altura do joelho se você quiser curtinho ou então até aqui embaixo aqui em cima você escolhe o comprimento, tá bom? a receita original ele é curto aqui assim mas você pode fazer compridinho completinho aqui o comprimento eu já adiantei o meu aqui meu trabalho esse vídeo é basicamente essa parte aqui é basicamente explicando vai vir em outras partes do vídeo eu não sei se eu vou conseguir editar e fazer um vídeo só mas essa parte é a parte de edição de explicações com relação às medidas eu já iniciei você vai iniciar pela correntinha com a medida do tórax com essa medida aqui de cima que eu falei pra lupa que eu falei pra vocês essa medida aqui pra aqui é a medida inicial você vai trabalhar daqui você vai passar de cima pra baixo você vai trazer essa medida daqui pra aqui e trabalhar dessa forma no meu caso aqui foram uma carreira de meio ponto alto e mais duas de ponto alto pra dar altura vai variar de criança pra criança e tamanho pra tamanho e quando eu cheguei na altura da cintura aqui eu fiz foram três carreiras uma de meio ponto alto e três de ponto alto aí eu fiz carreiras aumentos alternados aumentos alternados como é um ponto alto dois pontos altos juntos no mesmo lugar um ponto alto dois pontos altos juntos isso são aumentos alternados a minha carreira seguinte eu também fiz com aumentos alternados isso aqui deu a largura certinha que eu preciso da da região da barriga tá aqui eu já vou começar a trabalhar reto até chegar à altura da perninha pra eu trabalhar um lado e depois o outro eu vou trabalhar essa parte até chegar lá e já volto pra mostrar a vocês e vai ter mais outras partes outra parte eu vou mostrando como que eu vou fazer as costas que é do mesmo jeito e como que eu vou fechar o detalhe das costas é que eu vou ter que subir isso aqui um pouco mais pra não ficar puxando na frente mas isso eu já mostro no próximo quarto do vídeo então esperei que eu estou chegando